E aí, pessoal! Vamos continuar aqui em Dennery, vendo o que temos mais aqui para pegar de coisas. Meu Deus, eu não confio mais em vocês, gatos. Enfim, vamos lá. Temos aqui alguém com um negócio na cabeça. E aí, cara? Você está aqui para reportar outro crime? Eu sinto que nós só precisamos cordar o todo distrito. Oh, ah, posso te ajudar, Warden? Como você sabe quem eu sou? Como assim, né? O cara já chega assim e fala, não, né, como vocês estão guardando esse zento? Eu estou tipo, oi? Tá bom, né? O distrito no mercado é tão ruim assim, cara. Como assim, eles são piores? Ok, e você precisa de alguma ajuda, senhor? Sim. Hum, então qual que é o lance, meu senhor? Opa, e o que é que eu faço aqui? Cara, você está falando para não explodir, não queimar tudo. Meu filho, você está querendo me captar aqui, né, porque, meu querido, é tudo que eu faço. Destruir tudo. E aí, senhor? Outro visitante, o maestro. Enfim, você está comprando minhas práticas. Por que você está predando ursinhos e bichinhos fofinhos, essas canholas, tá? Quem é você? Mestre trader Ignacio, ao seu serviço, bom senhor. Minha coisinha e eu têm conexões de trade trade all along the seaways. Nós temos furniture, silks, carvings, and much more. Você não é de Feralda, né? Não, eu não. Eu sou um trader, no coração. Minha casa é a rua. Mas eu nasci no meio da Waking Sea, em Antívia. Há muitos, muitos anos, desde que eu vi ela. Mas a rua é uma melhor mistura do que a minha cidade de casa. E o que você quer dizer com isso? Com o flagelo, o Feralda não está exatamente seguro também, né? Então... E você precisa de alguma ajuda? Ah, se não tem trabalho, então... Tá bom, qual a história de Antívia? Conta pra nós um pouquinho sobre tua terra. Mas a rua é uma melhor mistura do que a minha cidade de casa nunca foi. Tá. Fala de sorte para você, Warden. Fala de sorte. Vou embora. Eu te reconheço de você, de Ostagar, e de Traste. Você é um Warden gris, de aprentice Duncan. Você matou o meu amigo, e o bom reino Caelan. Eu pedo satisfação, senhor. Moço. Ah... O que aconteceu com o seu rosto, moço? Como assim, cara? Calma. Calma, meu barbudo. Mas eu sou a condição de Loguens, quando os Guardiões são falsos. Então você vai compoundar Slander no topo de trevas. Você dare smear Terranogaine. Falou, Biguodinho. Falou, Biguodinho. Você é teu cérebro, homem. Esse negócio que preenche teu crânio aí, cara. Os Guardiões jamais ajudariam os próprios das trevas, querido. Eu não gosto da sua tona, senhor. Mas... Você pode ser certo. Eu pode me enxergar isso, mas eu não posso duelar alguém que pode ser culpado. Isso, vá, sai daqui. Quê? Meu Deus! Eu acho que ele... Se dele é todo jogo, mas enfim... O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Eu não sei. Eu não sei. Nossa, finalmente conseguimos entrar. Que é isso, Liliana. Porque todo mundo está... Oh, meu Deus! Bugs, 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 bugs. Cara, o que que está acontecendo? E aí, tudo bom? Sim. O que você está fazendo aqui? É então. É... Eu... Eu só estava dando uma olhada por aí. Você sempre olha por aí. Uhum. Por favor, vá. Mas, é então. Você pode dizer alguma coisa sobre o Denerilha, que a gente está aqui conversando? Oh, eu tenho certeza que você pode encontrar outros que vão ter mais a dizer sobre essa grande cidade. Tá. Tchau. Você está muito estranho. Ah, eu vou fuçar. E aí? E aí? O que você está fazendo? Você não deveria entrar lá. Estou fuçando. Eu só queria explorar a tua casa. Eu estou desculpa, mas essa sala não é para guests. É full of books and papers, e eu gostaria que elas não fossem distúrbidas. Não gostou? Então, vem aqui. Então, vem aqui. Me pedir. As pesquisas de Genitivi sobre a Urna, eu gostaria de vê-la. Eu disse não. Genitivi era uma pessoa muito privada. Tá, eu receio que eu tenho que insistir, senhor. Não, não toque essa porta! Eu vou tocar na porta assim! Eu vou tocar na porta assim! Sim, você vai ficar congelado! Safado! Vou tocar na porta assim! Toquei na porta! Toquei no livro! Toquei em! Meu Deus, um cadáver! Cadáver verdadeiro, Willow. Oh, meu Deus! Willow morreu! Sim, mas pesquisa de Genitivi. Quem é Genitivi? Eu não sei quem é Genitivi. Só, só... Vambora aqui, verificar. Tem umas coisas... Meu Deus! Olha só! O fogo rosa! O fogo do cu que tá rosa! Meu Deus, Eliana! Apaga isso, Eliana! Tudo bem, tudo bem! É isso! Vambora! Aqui não tem mais nada. Todo mundo com o fogo do cu. Bora pro próximo aqui. Mas antes, tem que salvar, senão crasha o jogo de novo. Ai, eu amo a mofada! Esse jogo está todo bugado. Bora! Aqui é onde a nobilidade vem para ficar drunk e decidir quem é o mais importante deles todos. Bons tempos! Bons tempos! Bons tempos! Ai, meu querido! Você tem o maior ponto de exclamação, Cotidus! O que eu posso te comprar, stranger? Nós queremos, você tem alguma coisa, não puramente ilegal. Ele olha e volta de olhos indiscretos. Então, cria algumas notações em nome do grupo, os interessados. Thank you. Precisamos de crana, precisamos de dinheiro, pra quê? Pra comprar coisas. O que eu posso te comprar, stranger? Você pode me dizer aí alguns rumores? Mais alguma coisa? Hã, hã. Hã, hã. Não. Eu ouvi falar de um homem que conhece seu próprio irmão no campo, mas quando ele se chamou para ele, o irmão dele não conseguiu reconhecer ele, e apenas atacar. Alguma coisa que você precisa? Alguma coisa? Eu ouvi falar de que eles se tornaram um funeral em Deneram, para o rei Keila. O grande clérigo chamou para um dia de morro, e havia uma posição de um milho por passar por Brasier. É muito ruim que eles não têm um corpo para cair. O que aconteceu com ele na mão desses animais? Eu acho que deve ter sido muito feio mesmo. Obrigado, Sérgio. Pra onde a gente vai? Há rumores de que ele tinha algo a ver com a morte do rei. Não é isso a coisa mais ridícula que você ouviu? O Darkspawn o matou, certamente. Se Tyr e Loghain não puder salvar o rei do final, ninguém poderia. Qualquer coisa que você precisa? Tá tudo certo esse povo que tá falando. Vou embora, tchau. Você não é mais dos meus daqui, não, tchau. Não quero mais saber. É aqui que a gente vai resolver as tretas com mercenários. Hã? É aqui, é aqui. Senhora. Ô, senhor. Ô, filho, vamos sair daqui. Tá, é algo que eu posso fazer por você? Uhum. Tá, e como eu deveria lhe ajudar? Por que eu deveria lhe ajudar? Tá bom. Tá bom. Ok, obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, o que que temos aqui? Mais coisas pra gente pegar. Obviamente, né? A gente vai tá catando tudo. Não sei o que que é pra fazer, mas a gente tá catando tudo. Eu acho que aquilo é o Pérola, né? Eu acredito que esse aqui não seja o lugar que a gente tem que ir. Ok. Próxima porta... Ah! Temos várias próximas portas aqui. Hum. Olá, senhoras. Tudo bom? E aí? Esse aqui não quer nem falar comigo. Oi. Bem-vindo para os maravilhosos de Thedas. Nós carregamos itens criados pelo Círculo, assim como uma variedade de antiquidades. Tem alguma coisa que você gostaria de ver? Maravilha de Thedas. Uhum. Temos mais essa... Ah! Essa aqui, porque a cara parece que não tá funcionando direito. Olá! Tem alguém aqui. Pega o baú. Pega outro baú. Hello, 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 hello. Ninguém aqui. Nem mais nenhum baú. Temos nenhum livro aqui que funcione. Livros funciona. Senhora, pega esse baú, senhora. Valeu, hello. Hello. O que você fez? Tá. Eu não estou ficando por aqui para ver como isso se torna. Obrigado. Eu não estou ficando por aqui para ver como isso se torna. Tá bom. O aprendiz. O que é isso? O que é isso? Meu Deus. O que está acontecendo com esse jogo? O que está acontecendo aqui, moço? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu tenho trabalho para fazer. Tudo bem. A magia existe para servir o homem e nunca. O que é isso aqui? O ponto de eliminação. Esse é um bom lugar para se livrar de um cadáver. Será apenas outro saco de elijo voltando para fora da cidade. Tá? Tchau. Eu joguei o saco de... Corpo. Bolsa de corpo. Resolvendo problemas. Olá. Temos mais um corpo aqui. Meu Deus. Sim. Eles têm que aprender não a brincar comigo. Nós. Certo? Eu quero dizer... Ele vai desaparecer, certo? Ok, homem. Ah... Que? Meu Deus. O povo está desaparecendo aqui. É a cidade dos fantasmas, rapaz. Vou ter que me livrar de outro corpo. O que está acontecendo? Por que eu estou me livrando de corpo? Senhoras, estou me livrando de corpos. Eu não sei porque está acontecendo isso aqui. Meu Deus do céu. Coloca esse corpo aí. Joga isso para longe. Não fui eu. Não tem meus digitais nesse lugar. Vocês não viram isso acontecendo. Mas é isso aí, pessoal. Depois de jogar corpos no poço, eu vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, coloque... Meu Deus, Dragon Age. Que bug. Nos comentários. E vamos continuar aí nos próximos vídeos. O resto do nosso passeio em Daeneri. Pegando várias informações e várias milhares de quests que a gente vai ter que fazer também. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse. E continue assistindo os vídeos que estão aparecendo aqui nessa tela. Não se esqueça de conhecer o nosso canal. Alô by Innes. Link na descrição. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua audiência.